Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de citologia. O assunto da aula de hoje vão ser as células eucarióticas, que como a gente viu na aula anterior, são derivadas das células procarióticas e, portanto, vão ter algumas organelas que elas não têm. A começar pelas organelas que a gente considera como sendo membranosas, que são reticulandoplasmático rugoso, reticulandoplasmático liso, complexo de Golgi, depois nós vamos ver os lisossomos, os peroxissomos e assim por diante. Gente, só para nós termos uma ideia, reticulandoplasmático rugoso e reticulandoplasmático liso são organelas membranosas que estão diretamente conectados à carioteca. Para quem não lembra, a carioteca é a membrana do núcleo, aquela organela que é responsável por guardar todo o material genético que a gente encontra nas células eucarióticas. Claro, com exceção daquele material genético que a gente encontra numa organela especial, que é a mitocôndria, e aí nós já estudamos toda a origem ainda simbiótica dessas organelas, tanto da mitocôndria quanto do cloroplasto. A gente viu que como elas costumavam ser as bactérias, né, então elas têm moléculas de DNA circular, ribossomos bacterianos, e tudo lá dentro, tá? Mas a gente tá falando de DNA animal, né, ou poderia ser vegetal também, dentro sempre da carioteca. Gente, essas organelas aqui que eu quero falar para vocês, ambos a gente considera como retículos endoplasmáticos. Só que esse retículo endoplasmático que fica mais próximo à carioteca, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, e o que fica mais distante a gente chama de retículo endoplasmático liso, né? A diferença entre um e outro começa um pouco pela forma, né? O retículo endoplasmático rugoso, ele é um pouco mais achatado, o liso, ele é um pouco mais cilíndrico. O rugoso, ele é rugoso porque ele tem grânulos de ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso não tem isso. Isso já dá um pouco de diferença desde o momento que a gente começa a classificar a função das duas organelas. Basicamente, se é retículo endoplasmático, ele tem por função o transporte de substâncias dentro da célula, né? Mas os retículos endoplasmático rugoso e liso, eles vão diferir principalmente em relação à presença de uma organela, que a gente chama de ribossomo. O ribossomo é uma organela que ela não é bem branosa, pessoal. Ela é formada por duas estruturas diferentes, por RNA ribossômico e por proteínas. a função dela é sempre produção de proteínas, certo? Se o retículo endoplasmático rugoso é assim, tão rico em grãos de ribossomo, com certeza ele tem alguma função associada a proteínas, né? A produção de proteínas. geralmente, a gente vai ter células muito com retículo endoplasmático rugoso muito desenvolvido quando a função delas é de secreção de alguma substância proteica. Por exemplo, as células do pâncreas têm por função a produção de um hormônio muito importante que é a insulina. E a insulina, ela é uma proteína, né? Portanto, várias células dessa glândula, né? Do pâncreas, elas vão ter o retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, porque a gente tem que produzir muito dessa proteína, muito da insulina. E a insulina, ela vai ter que ser excretada, tá, pessoal? Então, quando a gente produz proteínas que geralmente devem ser excretadas, a gente vai ter bastante retículo endoplasmático rugoso desenvolvido. Bom, o retículo endoplasmático liso, de novo, além daquela função que a gente já tinha conversado antes, que é de transporte de moléculas, ele vai ter a função, pessoal, super importante, que é de produção de substâncias lipídicas, tá? Por exemplo, na membrana plasmática, a gente já viu que ela é formada por fosfolipídios, né? Ou seja, substâncias que a gente pode considerar como sendo gordurosas. A gente também tem lá colesterol, né? As gônadas, por exemplo, gônadas dos meninos, lá são os testículos, nas gurias são os ovários, né? A gente tem essas duas estruturas, né? Ambas as gônadas, elas têm que produzir hormônios que são derivados do colesterol, como a testosterona e o estrogênio, né? Então, assim, se lá eu tenho grande produção de hormônios que são derivados do colesterol, que são considerados lipídios, né? Lá eu vou ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Além disso, pessoal, tá aqui ele, tá? Só pra vocês não esquecerem dele. O retículo endoplasmático liso, ele é muito importante pra desintoxicar o corpo. Desintoxicação. Tá? Essa desintoxicação, pessoal, ela é muito importante, principalmente quando a pessoa ingere álcool com bastante frequência. Quando a pessoa ingere bastante álcool, o álcool ele vai ser metabolizado principalmente pelos hepatócitos, que são as células do fígado, né? Existem autores que dizem que o retículo endoplasmático liso, ele é responsável por desintoxicar o teu corpo de 75% do álcool que tu ingere, né? Então, aí os outros 25% ficariam a cabo de uma outra organela que a gente chama de peroxisoma. Além disso, a gente vai ter também o retículo endoplasmático liso conseguindo te desintoxicar do excesso de fármacos, né? De remédios, como por exemplo os antibióticos, tá? Então, aqui a gente pode ressaltar duas coisas importantes. O álcool e os fármacos, como por exemplo os antibióticos. Bom, complexo de Golgi. Complexo de Golgi também é uma organela membranosa, pessoal. Nessa imagem aqui eu representei aqui o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é formado por um sistema de membranas que nós chamamos de Golgiossomos ou Dictiossomos, tá? Tá aqui, Golgiossomos. Essa organela tem uma função super legal, que é principalmente de secreção, né? Ela tá envolvida na produção de algumas substâncias também, como por exemplo os polissacarídeos. Escrevi aqui pra vocês. Produção de polissacarídeos. Lá nas aulas de bioquímica nós vimos que polissacarídeos são carboidratos, né? Então, sempre que a célula precisar produzir algum tipo de carboidrato, quem vai ser responsável por isso vai ser o nosso querido, maravilhoso, complexo de Golgi. Além disso, né, além da função de secreção, além da função de polissacarídeos, tem uma outra que a questão de vestibular adora cobrar, que é a questão da produção de uma organela que se chama Lissossomo. Os Lissossomos são organelas também membranosas, né, que aqui nessa célulazinha esquemática que eu fiz pra vocês, pode ser representada por essa estrutura aqui, por exemplo. Vou botar aqui, Lissossomo. Os Lissossomos, então, são produzidos pelo complexo de Golgi. Ele consiste, na verdade, em uma membrana plasmática com algumas enzimas digestivas lá dentro. Portanto, a função do Lissossomo vai ser justamente, pessoal, a digestão intracelular. Certo? Bom, então tá, secreção, produção de polissacarídeos e produção das organelas Lissossomos. Gente, vamos falar um pouquinho mais sobre essas organelinhas tão legais que são os Lissossomos. Lissossomos, pessoal, como eu falei pra vocês, tem uma membrana que é produzida pelo complexo de Golgi e lá dentro, essa membrana guarda enzimas digestivas. Tá? Essas enzimas digestivas têm a função, né, obviamente, de digestão. Só que essa digestão que eu falei pra vocês que o Lissossomo pode fazer, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ter uma função que a gente chama de autofágica ou ainda heterofágica. A função autofágica do Lissossomo diz respeito à renovação de algumas estruturas. Por exemplo, pode acontecer de alguma organela dentro do citoplasma perder função, né, não funciona mais. E essa organela, ela é cheia de aminoácidos, ela tem algum glicídio, alguma coisa que seja interessante que seja reutilizada pela própria célula. Então, o que que acontece? Essa organela, ela pode ser empacotada, ela pode ser colocada dentro de uma vesícula, né, isso provavelmente quem vai fazer pra gente é o complexo de Golgi. E essa vesícula vai se fundir com a vesícula que é o Lissossomo, né, de forma que organela e enzimas digestivas vão ficar misturadas. E aí a gente vai ter o processo de digestão dessa estrutura aqui, né, que seria, sei lá, por exemplo, aqui poderia ser uma mitocôndria morta, né, digamos assim, morta entre aspas, né, mas que tenha perdido função. Então, essas enzimas digestivas vão destruir essa organelinha, as coisas que forem boas vão ficar na célula, vão ser absorvidas pelo citoplasma, e o que for ruim vai ser exocitado, né, ou outra palavra que também se aplica aqui é clasmo citado. A função heterofágica do Lissossomo diz respeito justamente quando a organela, ela vai digerir algo que veio de fora da célula. Por exemplo, células do sangue que são responsáveis pela nossa defesa imunológica, como, por exemplo, os macrófagos. Os macrófagos com frequência falgocitam alguma substância, né, e essa substância pode ser digerida pelas enzimas lissossomais, tá? Então, a função heterofágica do Lissossomo é quando algo vai ser digerido que vem de fora da célula, e a autofágica é algo de dentro da célula. Bom, peroxissomo também é uma organela vesicular, né, e ela tá envolvida, né, na metabolização de ácidos graxos, de gorduras, né. O problema, pessoal, é que quando a gente metaboliza um ácido graxo, a gente acaba liberando um subproduto tóxico, que é a água oxigenada, né. E, pra que a célula não se intoxique com essa água oxigenada, o peroxissomo, ele tem uma enzima muito importante, pessoal, vou até mudar a cor aqui, que se chama catalase. A catalase transforma a água oxigenada em água e oxigênio, né, então, impedindo que a célula se intoxique com o subproduto, né, da oxidação dos ácidos graxos. Além disso, né, o peroxissomo, ele também tá envolvido na desintoxicação do corpo. Se o Lissossomo, ele tá envolvido em cerca de 75% da desintoxicação do álcool que nós ingerimos, os outros 25% vão ficar a cabo dos peroxissomos, pra desintoxicar a gente do álcool ingerido. Certo, pessoal? Então, tá bom. Uma pressão, até a próxima aula.